É que as novinha daqui não se bate com as de lá Já tá tudo maluco, não tão querendo doer lá Então aumenta o paredão pra ver quem é a mais gostosa Joga, joga o polmosão nas invejosas Joga, joga o polmosão nas invejosas Se duela que tá quente, tá bem longe de acabar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar É que as novinha daqui não se bate com as de lá Já tá tudo maluco, não tão querendo doer lá Então aumenta o paredão pra ver quem é a mais gostosa Joga, joga o polmosão nas invejosas 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 Esse duela que tá quente, tá bem longe de acabar Esse duelo que tá quente, tá bem longe de acabar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Obrigado 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 Obrigado